Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com uma qualidade incrível? Acesse Estúdio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. O meu carinha fica gritando, dá raiva, mano. Posso ter isso aqui? O que é que tá gritando, mano? A mulher. Mata ela, mano. Eu tô com a chave, rapaziada. Eu tô indo aí, calma aí, mano. O cara curou ela. Nossa, o meu é, meu. Onde é que eu tô? Eu tô tirando. Falta só a bateria. O cara tá com a bateria. Falta só a gasolina. Falta só a gasolina. Se alguém achar a gasolina, é GG. Não tá aí, não. Rapaziada, falta só a gasolina, mano. A gasolina tá aqui. A chave eu tenho. Vem, vem, vem comigo, vem comigo. Não. Falta só a bateria. Você tem que vir pra cá, velho. Daqui só falta a bateria. Eu tô sem saber onde é que eu estou. E aí, anda aqui comigo, velho. Por favor. Ô, mano. Pare de ser cagão, caralho. Você tá com a bateria, TJ? Não, mas o cara tava. Cadê o cara? Fadeceu. A gente tá com a bateria aqui, ó. Casinha amarela. Eu, eu, eu tô com a chave do carro aqui. Sabia, não? Ixi, mano. Que deu. Olha ali. Olha ali atrás. Olha só. Olha só. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Olha lá. Olha lá. Olha só. Olha só. Olha só. E aí, eu subi. Quem tá debaixo dessa cama aqui? Eu vou cair! Quem tá dentro aqui desse guarda-roupa? A mina vai se jogar. Cara, eu morreu. Eu também me joguei sem querer. Você tá tirando? Para, kid. Não sou eu. Ah, tô ferido de novo. Ai, vende aí, vende aí. Desce aí. Ele tá na minha frente. Tranque a porta com ele. Ele aqui dentro do meu quarto? Não sei. A musiquinha, vai. Sim, ele tá em cima. Ele tá em cima. Ele tá em cima. Acabei de ver ele passando. Eu tô em cima. Eu também tô em cima. Você tá aqui do meu lado, Jair? Eu tô aqui do lado de fora da casa. Agora ele tá embaixo. Ixi, caramba. Você vai morrer. Ele tá aqui do lado de fora, mano. Ah, não. É alguém com lanterna. Ai, me matou. Ai, caramba. Ah, eu tava com a chave do carro. Desmaiei ele. Mas eu não sei descer. O cara da lanterninha tá chamando a atenção. Onde você tá, TJ? Aqui fora da casa. Eu também tô. Desliga a lanterna. Mas não sou eu, não. Não, o carinha aqui do meu lado. Onde você tá, TJ? Olha o cara do cara, mano. Olha o taco aí na sua frente, Jair. Pega aí. Olha lá, olha lá. Tá dentro da casa. Ixi, mano. Ele vai vir pra cá. Mano, eu dei muito olhar naquele Jason, velho. Eu também. Você viu que eu quebrou ele no pau? A minha vista tá toda preta de novo, mano. É porque ele tá aí. Não, você viu que ele tá preta porque você tá morrendo. É. Olha lá, ele lá embaixo. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Ela não entrou na casa. Olha lá. Olha lá. Olha só. Olha só. Eu tô na casa de cima aqui. Tem um cara aqui do meu lado. É o Vini. Ele subiu na carreira lá. Ele subiu na... Ele saiu daí já. Eita, mano. Pegou o cara. Eita. Eita, porra, cara. E cara. Ele viu que tava tudo violado. Foi lá pra cima correndo. Ele foi lá e pegou. Eu tô vendo ele. Ah, não. É dois caras agachados dentro de uma casa. Sou eu. Ah, ele tá com a bateria, Jerry. Falta só a bateria. A chave tá lá dentro da casa. Você consegue correr lá pra dentro da casa, alguém? Eu tenho certeza que não. Eu vou ter feliz. Eu sou real. Eu tô dentro da casa. O cara bombiu. Taca a chave. TJ, vai dentro da casa. Ah, velho. Meu carinho fica gritando, velho. TJ, corre pra dentro da casa e pega a chave. Segundo andar. O negócio é achar a abertura da... É daqui pra pior, meu irmão. Eu tô com a chave, tô com a chave. Olha, o cara arrumou. Calma aí, calma aí que eu tô... Eu tô aqui do lado do carro, peraí. Foi logo, viado, que eu já tô com a chave, já. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Falta pouco. Vai, TJ, vai, TJ. Vai, Jay, entra ali no carro. Eu vou deixar o TJ aí, não. Aqui, eu tô aqui do lado. Vem, TJ, vem, TJ. Calma aí, viado, é que eu tô ferido. Ele anda devagar. É triste, mas... É a vida. Jason, destrui o carro. Destrui o carro, tá? Cadê? Como é que entra? Não entra. Não entra. Não entra. Partiu, viado. Partiu, como que giriche? Só... Deve ser normal. Atropelar. Se foda. Não, caralho. Cara, o cara... O que ele tava atrás desse cara, mano? Se foda, se foda, se foda, se foda. Ô, viado, ô, viado. Vai deixar o cara. Deixa o cara não. Pera, mano. Eu não entrei. Eita, pô. Deixou o cara pra trás, mano. Mano, a minha vida do que a dele, doidão. Coitado, véi. Coitado de mim, doidão. Não tem graça, cara. Não tem graça. Caralho, o cara ficou só o veneno lá, véi. Ficou na merda. Você viu? Tava ferido também. Direita, Jerry. Direita. Cadê? Eu tenho um mapa. É isso aí. Vai na direita aí. Só seguir a pista reta e ir embora. Foi mal, mano. Foi com consciência pesada agora, mano. Tem gente com consciência pesada. Pô, claro que tem que ficar com consciência pesada. Deixou o cara pra trás, pô. O cara tava do lado do carro. É nesse lixo que transformaram o nosso país. E você tá rindo, seu animal. Rapaz, o bicho não tem coração nenhum, véi. O Jesse tá lá com ele agora. Deus me perdoa. Não. Eu consegui, véi. Primeira vez na vida. Caralho, o Jesse tá só o veneno. Ô, caralho, cara. Nossa, eu perdi uma gada, Jerry. Ai, meu Deus do céu. Cadê? Deixa eu ver o cara. Aí, olha a cara dele. Olha a cara dele. Coitado, mano. Na moral, véi. Na moral, véi. Olha lá ele correndo igual um doido. Como que esse cara sobreviveu? Eu só te falo isso. Ué, ele tá querendo destruir? Ele tá nervoso. Como que esse cara sobreviveu? O Jesse atacou ele. Eu vi o Jesse atacando ele, mano. Ainda bem que vocês são um juro. Meu Deus do céu, véi. Tá com a consciência pesada, Jerry? Ele quitou. Quitou, quitou. Pô, o cara ficou só o veneno, né, mano? Você quer o quê? Caraca, mano. Que merda, hein? Que merda, hein? Obrigado.